Sobre a proteção de Deus, de Nossa Senhora da Piedade, vamos dar início à 8ª Sessão Ordinária de 2020. Peço ao Sr. Secretário que faça a chamada regimental. Adelcio Vieira de Jesus. Presente. Alex Pinheiro da Silva. Presente. Benedito Alves dos Santos. Presente. Daniel Dias de Moraes. Presente. Geraldo Amancio Vieira. Presente. Jorge de Souza Biscaia Júnior. Presente. José Anésio Xavier Lemos. Marli Aparecida Godinho. Presente. Mauro Vieira Machado. Presente. Nelson Prestes Oliveira. Nilza Maria dos Santos Godinho. Samuel de Oliveira Guimarães. Presente. Wagner Taquês, Sr. Cisaco. Todos os vereadores presentes, Sr. Presidente. Convido o vereador Mauro para ler uma passagem da Bíblia. Os teus olhos contemplarão um rei no seu esplendor. E contremparão um país imenso. O teu coração recordará-se-á dos terrores passados. Onde está o cobrador? Onde está o fiscal? Onde está o que inspeciona as fortificações? Tu não mais verás o povo insolente. O povo de fala initingível. De língua estranha que ninguém compreende. Olha para Sião. Cidade das nossas festas. Os teus olhos verão Jerusalém. Habitação tranquila. Tenda bem fixa. Cujas estacas não estão atrancadas. Nem as cordas partidas. Ali o Senhor é magnífico. Para nós, no lugar de rios e canais larguíssimos, por onde não passará embarcações, a remo, nem atravessará nenhum poderoso navio. Porque o Senhor é o nosso juiz. O Senhor é o nosso legislador. O Senhor é o nosso rei. Ele nos salvará. Coloco em votação a ata da sétima sessão ordinária de 2020. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem em contas que se levantem. Ata aprovada por todos os vereadores. Coloco em votação a ata da primeira sessão extraordinária de 2020. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem em contas que se levantem. Ata aprovada por todos os vereadores. Coloco em votação a ata da segunda sessão extraordinária de 2020. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem em contas que se levantem. Ata aprovada por todos os vereadores. Coloco em ata da terceira sessão extraordinária de 2020 Os que forem favoráveis permaneçam sentados e que forem em conta que se levante Ata aprovada por todos os vereadores Coloco em votação a ata da quarta sessão extraordinária de 2020 Os que forem favoráveis permaneçam sentados e que forem em conta que se levante Ata aprovada por todos os vereadores coloque em votação a ata da 5ª Sessão Extraordinária de 2020, que forem favoráveis, permaneçam sentados, que forem contos que se levantem. A ata aprovada por todos os vereadores. Coloque em votação a ata da 6ª Sessão Extraordinária de 2020, que forem favoráveis, permaneçam sentados, que forem contos que se levantem. A ata aprovada por todos os vereadores. Peço, Sr. Secretário, que faça a leitura do expediente. Ofício número 45 de 2020. Em resposta ao requerimento número 23 de 2020, de autoria do vereador José Anésio Xavier Lêmes. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos a resposta da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação, que aborda o assunto em tela. Valemos-nos o ansejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta igreja Casa Legislativa. A nossa manifestação, de elevada a preço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Resende, Prefeito Municipal. Ofício 46 de 2020. Em resposta ao requerimento número 24 de 2020, de autoria do vereador José Anésio Xavier Lêmes. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos a resposta da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação, que aborda o assunto em tela. Valemos-nos no ansejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honram e dignificam esta igreja Casa Legislativa. a nossa manifestação, de elevada a preço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Resende, Prefeito Municipal. Ofício nº 47 de 2020. Excelentíssimo presidente, solicitamos a retirada de pauta do projeto de lei nº 22 de 2020, que tem por objetivo alterar a lei 4.517, de 22 de agosto de 2017, que dispõe sobre a contratação de pessoas por tempo determinado, para atender a necessidade temporária e excepcional. interesse público, nos termos do inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências, devido à necessidade de uma melhor análise e de adequação no referido projeto. Na oportunidade, reiteramos os votos de consideração e apreço. Atenciosamente, José Tadeu de Resende, Prefeito Municipal. Ofício nº 111 de 2020. Prezado, senhor presidente. Vimos pelo presente informar que, nos finais de semana e feriados, os pacientes internados em outros municípios, quando recebem alta médica e transporte, é realizado pela Santa Casa de Misericórdia de Piedade. Informamos ainda que a Secretaria Municipal de Saúde realiza o respectivo transporte de segunda a sexta-feira até as 17h. Segue abaixo o número de telefone para contato quando a alta ocorrer em finais de semana ou feriados. Sem mais para o momento, colocamos-nos à disposição para maiores conhecimentos. Atenciosamente, Robertson Margaleia Jordão, Secretário Municipal de Saúde. Ofício nº 179 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando anexo à prestação de contas do recurso transferido fundo a fundo à Santa Casa de Misericórdia de Piedade, referente ao recurso recebido nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2020, no valor de R$ 223.622,63. E mês de abril, no valor de R$ 268.065,63, conforme lei nº 4.309, de 5 de dezembro de 2013, no termo aditivo nº 1, firmado com a Prefeitura Municipal de Piedade. Respeitosamente, Marils Aparecida de Araújo Ribeiro, Secretária de Orçamento e Finanças. Ofício nº 180 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando anexo à prestação de contas e transferência de recursos para a prestação de serviços médicos na maternidade para a Casa de Santa Casa de Misericórdia de Piedade, na importância de R$ 290.582,80, referente ao recurso recebido nos meses de fevereiro e março de 2020, e mês de abril, o valor de R$ 383.569,28, e mês de maio, no valor de R$ 313.829,42, 2020, conforme lei nº 4.309, de 5 de dezembro de 2013, do termo aditivo nº 1, firmado com a Prefeitura Municipal de Piedade. Respeitosamente, Marils Aparecida Araújo Ribeiro, Secretária de Orçamento e Finanças. Ofício 181 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando anexo à prestação de contas e transferência de recursos para a prestação de serviços pronto atendimento, urgência e emergência, bem como serviço de transporte de urgência e emergência para a Santa Casa de Misericórdia de Piedade, na importância de R$ 595.002,71, referente ao recurso recebido nos meses de fevereiro e março de 2020, e abril de 2020, o valor de R$ 785.403,58, conforme lei nº 4.309, de 5 de dezembro de 2013, do termo aditivo nº 1, firmado com a Prefeitura Municipal de Piedade, Respeitosamente, Marils Aparecida Araújo Ribeiro, Secretária de Orçamento e Finanças. Ofício 182 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando anexo à prestação de contas do recurso transferido à Santa Casa de Misericórdia de Piedade, na importância de R$ 22.440,44, referente aos meses de janeiro, fevereiro e março e abril de 2020. Respeitosamente, Marils Aparecida Araújo Ribeiro, Secretária de Orçamento e Finanças. Câmara Municipal da Estância Turística de Tupã. Ofício 182 de 2020. Senhor presidente, com nossa cordial saudação, informamos que, tendo este Legislativo aprovado por unanimidade à moção nº 67 de 2020, de autoria do vereador Alexandre Scombat, subscrita pelos vereadores Antônio Carlos Meirelles da Silva, Telma Tulim, Osmídio Fonseca, cuja cópia anexamos a esse registro, em ata, ora estamos externado, registrando apoio à iniciativa do deputado estadual, Coronel Nishikawa, pela apresentação do projeto de lei nº 282 de 2020, que estabelece procedimento especial aos funcionários públicos que auxiliam no combate do Covid-19, no atendimento à população, em hospitais públicos, privados ou de campanha sediados no Estado de São Paulo. No ensejo, roga-se através de presente que se inclua também os integrantes da Polícia Civil, Polícia Técnico-Científica, no rol de servidores a serem contemplados na referida iniciativa. Assim, na expectativa de que o referido projeto seja o quanto antes transformado em lei, contando com o prestigioso apoio de V. Exª, renovamos os nossos elevados protestos de estima, consideração e apreço. Atenciosamente, Eliezer de Carvalho, presidente. Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e Piedade. Ofício nº 27 de 2020, a Câmara Municipal de Piedade. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e Piedade, representado por seu presidente, António Marques Fernandes, vem respeitosamente à presença de vossas senhorias, em decorrência ao projeto de lei do Executivo nº 25 de 2020, cujo objetivo é a alteração da Lei nº 31.3.112, de 23 de setembro de 1999, com o propósito de atualizar o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e Piedade, no sentido de modernizar e caracterizar de forma mais precisa eventuais infrações disciplinares de servidores públicos municipais manifestadas por meio eletrônico ou de redes sociais. Ocorre que qualquer manifestação que seja considerada infração praticada pelo servidor público já prevê medidas disciplinares no mesmo Estatuto, independente de ser ou não nas redes sociais, e que as mais variadas plataformas de redes sociais e de uso individual de cada pessoa, bem como cabe exclusivamente a si próprio o conteúdo que é publicado e de responsabilidade individual. Portanto, o referido projeto contém a finalidade específica de cercear a liberdade de expressão, que é um direito assegurado a cada indivíduo pela Constituição Federal, que por força de lei pretende controlar o conteúdo publicado na rede social de cada funcionário público municipal, que ameaça antes mesmo que o ato seja praticado. Sendo assim, contando que a única parte que trata do referido projeto não tem a possibilidade de participação no assunto, ainda que trata-se exclusivamente de seu interesse, devido ao momento de evitar aglomerações em ambientes públicos, coube aos servidores desse município pedir a atitude que solicite a honrada Casa Legislativa e aos digníssimos vereadores que o projeto de lei que visa intimidar o funcionário público seja rejeitado. E certo de mais uma vez contar com o apoio dos nossos ilustres representantes, nesta oportunidade reiteramos os protestos de elevada estima e consideração. Respeitosamente, Antônio Marcos Fernandes, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Piedade. Câmara Municipal de Campinas, ofício 83 de 2020. A sua excelência, senhor presidente da Câmara Municipal. Carta aberta em prol da democracia. Senhor presidente, em conjunto com diversas instituições, entidades e partidos políticos, de todas as matrizes, a Câmara Municipal de Campinas publicou recentemente uma carta aberta em prol da democracia de nosso país, que encaminhamos em anexo para o conhecimento de vossa excelência. Muitos nos apraz convidaram o Legislativo de sua cidade, por meio de vossa excelência, bem como todos os vereadores do município, para que assinem também o tal documento, uma vez que entendemos a defesa do sistema democrático é uma obrigação de todo homem público por lei eleita. O documento em anexo contém as signatárias iniciais da carta, porém, caso queira verificar a relação atualizada, ela se encontra em nosso site. Caso haja interesse de vossa excelência em assinar, pedimos, por gentileza, para que entre em contato pelo e-mail, declarando o aceite para que seu Legislativo seja acrescentado como signatário do documento. Sem mais, prestamos nossos protestos de mais autoestima e consideração. Marcos Bernardi, presidente da Câmara Municipal de Campinas. Ofício número 40 de 2020. Senhor presidente, temos a honra de submeter a elevada apreciação dessa Igreja à Câmara Municipal o Projeto de Lei nº 25 de 2020, que tem por objetivo alterar a Lei nº 3.112, de 23 de setembro de 1999. Diante do Decreto Legislativo de Suspensão dos Trabalhos da Câmara, solicitamos que sejam convocados os procuradores para análise do projeto, bem como os vereadores, para que as respectivas comissões façam análise do respectivo parecer, bem como sejam realizadas sessões ordinárias e extraordinárias, se necessário, para a votação do presente projeto de lei. Assim, solicitamos a apreciação do presente projeto de lei na forma do art. 42, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990. Valemos-nos no ansejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honram e dignificam essa Igreja à Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada apreciação e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Resende, Prefeito Municipal. Mensagem do Projeto de Lei nº 25 de 2020. O presente projeto de lei tem por objetivo a Lei nº 3.112, de 23 de setembro de 1999 e da Outras Providências. As mudanças propostas visam atualizar o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Piedade, no que concerne nas penalidades dos servidores com vistas de modernizar e caracterizar de forma mais precisa as infrações disciplinares. Pois, em 1999, ano da aprovação do atual Estatuto, a Rede Municipal Mundial de Computadores não estava presente em todos os lares, seja em forma de computador, tablet, smartphones, sem sequer existiam redes sociais nos moldes de hoje. Assim, é necessário alencar também as manifestações em meio eletrônico, para que não sejam um meio sem regulamentação, explorado indevidamente para se descumprir o Estatuto e permanecer impune. As mudanças objetivam também deixar mais claro as punições e impedimentos para que servidores não se aproveitem brechas da lei para ficarem impunes diante de crimes e faltas funcionais cometidas. Assim, solicitamos análise por esta Casa de Leis, elevando à discussão a vossa Procuradoria Jurídica, Comissões e Plenário. Procuradoria Jurídica, Prefeitura Municipal de Piedade, 20 de maio de 2020. José Tadeu de Resende, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 25 de 2020. Dispõe sobre alteração da Lei nº 3.112, de 23 de setembro de 1999, conforme especifica. José Tadeu de Resende, Prefeito do Município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei. Faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova e lhe promulga e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. A presente lei tem por objetivo alterar a Lei Municipal nº 3.112, de 23 de setembro de 1999. Artigo 2º. O inciso 6º do artigo 110 da Lei Municipal nº 3.112, de 23 de setembro de 1999, do capítulo que trata das responsabilidades do servidor, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 110. O inciso 6º do artigo 111 da Lei Municipal nº 3.112, de 23 de setembro de 1999, que trata das proibições do servidor, passa a conter a seguinte redação. Artigo 111, inciso 5. Promover manifestação de apreço ou desapreço na repartição pública, por meio eletrônico, através de correio eletrônico, sites da internet, blogs, redes sociais e rede mundial de computadores como Facebook, Instagram, Twitter, entre outros, ou imprensa tradicional escrita, de forma que possa vir a configurar um dos crimes contra a honra previstos no artigo 138, 139 ou 140 do Código Penal, tendo como vítima superior hierárquico ou outro servidor municipal. Artigo 4º. O artigo 112 da Lei Municipal nº 3.112, de 23 de setembro de 1999, do capítulo que trata da acumulação, passa a ter três parágrafos com a seguinte redação. Artigo 112, parágrafo 1º. A proibição de acumular, estender-se o cargo, empregos e funções em autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista ou união do Distrito Federal dos Estados e dos Territórios dos Municípios. Parágrafo 2º. A acumulação de cargos, ainda que lícita, fica condicionada à comprovação de compatibilidade de horários. Parágrafo 3º. Considera-se a acumulação proibida a percepção de vencimento de cargo ou emprego público efetivo com proventos de atividade, salvo quando os cargos de que decorrerem essas remunerações forem acumuláveis na atividade. Artigo 5º. O artigo 118 da Lei Municipal nº 3.112, de 23 de setembro de 1999, do capítulo que trata-se da responsabilidade do servidor, passa a ter o parágrafo único, tendo a seguinte redação. Parágrafo único. Nenhum servidor poderá ser responsabilizado civil, penal ou administrativamente por dar ciência à autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento de superior hierárquico, a outra autoridade competente para apuração de informação concernente de prática de crimes ou impropriedade que tenha conhecimento ainda que decorrente do exercício do cargo, emprego ou função pública. Artigo 6º. O inciso 4º do artigo 119 da Lei nº 3.112, de 1999, que trata das penalidades, além de ser alterada, tal inciso fica acrescido o inciso 6, passando a ter a seguinte redação. Artigo 119, inciso 4º, cassação de aposentadoria ou da disponibilidade, inciso 6º, destituição da função comissionada. Artigo 7º. O artigo 123 da Lei nº 3.112, de 23 de setembro de 1999, que trata das penalidades, passa a ter parágrafo único com a seguinte redação. Artigo 123. Parágrafo único. O cancelamento da penalidade não surtirá efeitos retroativos. Artigo 8º. O artigo 124 da Lei nº 3.112, de 23 de setembro de 1999, que trata da penalidade da demissão, passa a conter mais um inciso com a seguinte redação. Artigo 124, inciso 13. Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas. Artigo 9º. O artigo 124, inciso 10, da Lei nº 3.112, de 23 de setembro de 1999, que trata das penalidades, o servidor passa a ter a seguinte redação. Artigo 124, inciso 10, da Lei nº 3.112, de 23 de setembro de 1999, passará a ter a seguinte redação. Artigo 126. Terá caçado a aposentadoria ou a disponibilidade de inativo que os tenha obtido inconstitucionalidade ou ilegalidade e ainda por ter cometido falta punível com demissão. Artigo 11. O caput do artigo 128, da Lei nº 3.112, de 23 de setembro de 1999, passa a ter a nova redação e dois parágrafos. Esse dispositivo legal faz parte do capítulo que trata das penalidades, sendo que a sua nova redação passa a ser a seguinte. Artigo 128. A demissão e a destituição do cargo em comissão por infringência do artigo 111, incisos 9, 11 e 12, incompatibiliza o servidor para a nova investidura em cargo municipal pelo prazo de 5 anos, contados da data da publicação da portaria de demissão ou destituição. Parágrafo 1º. Não poderá retornar ao serviço público municipal o servidor demitido ou destituído do cargo em comissão por crime contra a administração pública, improbidade administrativa, ofensa física em serviço ou servidor particular, quando assim caracterizada, por causar lesão aos cofres públicos ou prática de corrupção, e tiverem infringido o artigo 124, incisos 1, 4, 8, 10 e 11 da Lei Municipal nº 3.112, de 1999. Parágrafo 2º. A demissão do cargo de efetivo e destituição do cargo ou funções de comissão, nos casos dos incisos 4, 8, 10, 11 e 12 do artigo 124 da Lei nº 3.112, de 1999, implica a indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erar sem prejuízo à ação cível pública, improbidade administrativa e da ação penal cabível. Artigo 12. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação ou revogadas as disposições contrárias. Prefeitura Municipal de Pedade, 21 de maio de 2020. José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Projeto de Decreto Legislativo nº 6 de 2020, de autoria do vereador Samuel de Oliveira Guimarães, concede o título de cidadão piaçadense ao senhor Jorge de Souza Biscaia. O presidente da Câmara Municipal de Pedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Pedade aprovou e ele promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica a Câmara Municipal de Pedade autorizada a conceder o título de cidadão piaçadense ao senhor Jorge de Souza Biscaia pelos relevantes serviços prestados ao município. Parágrafo único. O título que se refere ao presente artigo deverá ser entregue em sessão solene na Câmara Municipal. Artigo 2º. As despesas decorrentes do presente decreto legislativo correrão à conta de dotação orçamentária própria. Artigo 3º. Esse decreto legislativo entre vigor na data de sua publicação. Biografia do homenageado em anexo. Plenário, vereador Roberto Rolinda Silva, 27 de maio de 2020. Vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Projeto de lei nº 7 de 2020. Declaro utilidade pública à comunidade assistencial Jesus Cristo socorre os aflitos e dá outras providências. O prefeito do município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica declarada de utilidade pública nos termos da Lei Municipal nº 1.231, de 26 de fevereiro de 1978, alterada pela Lei Municipal nº 2.734, de 21 de fevereiro de 1996, a entidade denominada Comunidade Assistencial Jesus Cristo socorre os aflitos, inscrita no CNPJ. Artigo 2º. As despesas decorrentes da presente lei correrão à conta de dotação orçamentária própria. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. A entidade, desde a sua fundação, em 10 de março de 2018, tem se dedicado aos indivíduos adultos em situação de vulnerabilidade e risco social, acolhendo-se de forma humanitária, além de promover atividades de assistência psicossocial e saúde, visando a prevenção do uso de álcool e outras drogas. Considerando exemplar desempenho em função social dessa importante entidade em nosso município, peço aos nobres colegas vereadores apoio a este projeto de lei para conceder a utilidade pública à instituição, possibilitando, assim, os benefícios do qual caracterização pode conceder. Plenário Vereador Roberto Rolingas Silva, 29 de maio de 2020. Vereador Wagner Takeshi Yoshizako. Projeto de Lei nº 8, de 2020. Projeto de Lei nº 8, de 2020. Projeto de Lei nº 8, de 2020. Dá a denominação de Pássaro Alçando o Voo em Busca da Liberdade ao Monumento, localizado ao lado da rotatória Antônio Abdiel Tardelli. O Prefeito do Município de Pedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Pedade aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O monumento localizado ao lado da rotatória Antônio Abdiel Tardelli, em homenagem à imigração japonesa, passa a ter a seguinte denominação, Pássaro Alçando o Voo em Busca da Liberdade. Artigo 2º. As despesas decorrentes da presente lei correrão à conta de atotação orçamentária própria. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. Em 1988, o artista prático Paulo de Andrade criou o monumento em homenagem à imigração japonesa, com um efeito especial simbolizando a liberdade na figura de um pássaro alçando o voo. Há de se destacar a importância da referida da imigração que atribuiu a contribuição até hoje para o crescimento econômico e cultural do país, fato nitidamente visível em piedade que possui grande comunidade de origem hipônica. Em síntese, o projeto visa tão somente denominar o monumento para que os munícipes e turistas visualizem a identificação da obra de arte no local e entendam o seu real intuito. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 9 de junho de 2020. Vereador Nelson Prestes de Oliveira. Os ofícios ficarão na secretaria à disposição dos senhores vereadores. Os projetos serão encaminhados à procuradoria jurídica para os pareceres jurídicos, em seguida às comissões competentes para análise dos pareceres. Passamos à leitura dos requerimentos. Requerimento número 35 de 2020. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Alfredo Ferreira de Campos Neto. Senhor Presidente, requeiro obedecidas as formalidades regimentais que se registrem em ato um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Alfredo Ferreira de Campos Neto, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município. Fato ocorrido no dia 18 de junho de 2020. Requeiro ainda que após a deliberação, desse ciência à família e lutada. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 19 de maio de 2020. Vereador Wagner Takeshi Oxizaco. O voto de pesar será encaminhado à família e lutada. Requerimento número 36 de 2020. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Olíria Lemes Machado. Senhor Presidente, requeiro obedecidas as formalidades regimentais que se registrem em ato um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Olíria Lemes Machado, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município. Fato ocorrido no dia 18 de junho de 2020. Requeiro ainda que após a deliberação, desse ciência à família e lutada. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 19 de maio de 2020. Vereador José Anésio Xavier Lemes. O voto de pesar será encaminhado à família e lutada. Requerimento número 37 de 2020. O voto de pesar pelo falecimento do jovem Roger Francisco Vieira. Senhor Presidente, requeiro obedecidas as formalidades regimentais que se registrem em ato um voto de profundo pesar pelo falecimento do jovem Roger Francisco Vieira, com 17 anos de idade, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município. Fato ocorrido no dia 21 de junho de 2020. Requeiro ainda que após a deliberação, desse ciência à família e lutada. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 22 de maio de 2020. Vereador José Anésio Xavier Lemes. O voto de pesar será encaminhado à família e lutada. Requerimento número 38 de 2020. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Cláudio Gonçalves da Silva. Sr. Presidente, requeiro obedecidas as formalidades regimentais que se registrem em ato um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Cláudio Gonçalves da Silva, com 55 anos de idade, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município. Fato ocorrido no dia 22 de junho de 2020. Requeiro ainda que após a deliberação, desse ciência à família e lutada. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 26 de maio de 2020. Vereador José Anésio Xavier Lemes. O voto de pesar será encaminhado à família e lutada. Requerimento número 39 de 2020. Solicite informações sobre vias do bairro do Siriaco. Sr. Presidente, requeiro à mesa ouvir de grego plenário e atendidas as demais disposições regimentais. Que se oficie o senhor prefeito o seguinte questionamento. Quais vias do bairro Siriaco que ainda não possuem denominação estão aptas para serem denominadas, favorem viar croquis delas. Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa. O presente pedido visa juntar documentos necessários que permitam a elaboração de projetos de lei com o intuito de denominar as referidas vias. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 27 de maio de 2020. Vereador Alex Pieiro da Silva. Em discussão, o requerimento. Não havendo quem que discutir, passamos para a votação pelo processo simbólico. Os que forem favoráveis permaneçam sentados e que forem votos que se levantem. Requerimento aprovado por todos os vereadores. Passamos à leitura das indicações. Indicação número 72, 2020. Indica a manutenção de estrada que atravessa os bairros Barreiro, Três Coqueiros e Capela de São Roque. Senhor Presidente, indico ao senhor prefeito municipal obedecidas as formalidades regimentais a manutenção, nivelar e colocar pedras de estrada que se inicia na rodovia SP-79 passa pelos bairros Barreiro, Três Coqueiros e São Roque. e se encerra no bairro Capela de São Roque. Plenário, vereador Roberto Rolinda Silva, 4 de junho de 2020. Vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 73, 2020. Indica a manutenção de estradas que dão acesso ao bairro de Pirapora e Ortiz. Senhor Presidente, indico ao senhor prefeito municipal obedecidas as formalidades regimentais a manutenção, nivelar e colocar pedras na estrada PDD 460, passando pela estrada PDD 322, próximo à propriedade do Tonicão, vias que interligam os bairros Piraporinha e Ortiz. Plenário, vereador Roberto Rolinda Silva, 18 de junho de 2020. Vereador José Anésio Xavier Lemes. Vereadora Marli Aparecida Godinho. Indicação número 74, de 2020. Indica a instalação de tubos na estrada PDD 030, no bairro Vieirinhas. Senhor Presidente, indico ao senhor prefeito municipal obedecidas as formalidades regimentais a instalação de dois tubos de 40 na estrada PDD 030, próximo à propriedade do senhor Gentil Vieira. Plenário, vereador Roberto Rolinda Silva, 18 de junho de 2020. Vereador José Anésio Xavier Leves. Indicação número 75, de 2020. Indica a manutenção de ponte de madeira no bairro do Amola Faca. Senhor Presidente, indico ao senhor prefeito municipal obedecidas as formalidades regimentais que seja realizada a manutenção da ponte de madeira próxima à igreja do bairro do Amola Faca. Plenário, vereador Roberto Rolinda Silva, 19 de junho de 2020. Vereador Mauro Vieira Machado. As indicações seriam encaminhadas, senhor prefeito municipal. Não havendo mais matérias pedido, eu consultaria os senhores vereadores para um tema livre mínimo. Para um tema livre mínimo. Cinco minutos, aqueles que quiserem fazer uso da palavra. Para a gente encontrar, então, aqueles que quiserem fazer uso da palavra, está livre, liberado por cinco minutos. Antes de dar a palavra livre, só para informar o senhor vereador, que também eu pedi, foi feita a higienização aqui do prédio. Todas as salas, em virtude do convite, ter atacado o nosso ambiente aqui. Então, o PD foi feito para o senhor ficar seguro, foi feita a higienização. Quem fazer uso da palavra, tem ali o álcool para ser borrifado ali no microfone. Então, está a gente com a de lenda. Vereador Wagner. Excelentíssimo presidente, nobres vereadores, meu boa tarde a todos. Prometo ser breve. O que me traz na tribuna é sobre o projeto que foi lido há pouco, sobre a entidade e comunidade existencial Jesus Cristo socorre os aflitos. Essa entidade se localiza próximo ao bairro do Piratuba, perto da represa, sentido a Sorocaba. O presidente dessa entidade é o pastor Gilson dos Santos Lima. Senhores vereadores, eu peço que todos aprovem esse projeto com urgência, porque essa entidade, além de tudo que foi lido, ela terá uma casa de passagem para atender as pessoas em situação de rua. Isso irá suprir as necessidades dessa demanda do nosso município. E com a chegada do inverno, a tendência ao Covid-19 é piorar. Devemos tentar fazer o máximo de esforço para tirar essas pessoas. E essa entidade já consta de 15 a 25 vagas. Eu peço aos senhores nobres vereadores que aprovem esse projeto. Muito obrigado. Mais alguém? Não havendo mais vereadores escrito o tema livre, eu consultaria duas questões dos senhores vereadores que são ligadas a entidades filantrópicas da nossa cidade, que nós temos audiência pública da LDO até dia 7, que mandasse sugestão aos senhores vereadores também. Sugestão, emenda para o orçamento da LDO, de artes e artes orçamentárias. Uma outra coisa, consultaria também os senhores se voltamos ao horário normal das nossas sessões ou continuaremos. temos, tem Câmara que de três sessões que seriam diárias, que seriam semanais, eles mudaram para uma, do jeito que estão fazendo aqui também, sem público, o caso de Sorocaba é um exemplo. Reduziram os funcionários que vêm trabalhar e vereadores com medição de febre, temperatura, Então, consultaria se os senhores ficaríamos 5 horas da tarde, de 15 em 15 dias ou voltaremos segunda-feira novamente. Deixo os senhores para decidirem. Então, deixa como está, até passar, até passar, até passar essa situação, né? Continuaremos 5 horas da tarde, então, um por semana? Pode tirar, Mariana. Não, por mim, pode ser 17 horas até a gente... Até passar essa situação, eu digo, até passar a situação, né? A situação de cada um, por mim, tranquilo também, a gente pede que... Toda segunda-feira, então. Voltamos ao normal segunda-feira até... Eu acho que poderia ser toda segunda-feira. Então, está bom. Então, vou... Também respeitando os demais nobres vereadores, que temos no grupo de risco. Então, eu, pelo carinho e dedicação que eu tenho a eles, eu concordo com o horário das 5 para... que os possam... 5 horas. Então, ficaremos segunda-feira, nós estaremos de volta aqui, então, às 5 horas da tarde. A Ana Maurinho vai falar. Tira, Maurinho, tira o... Não, depende de vocês. Se vocês quiserem fazer uma semana assim, uma segunda assim, uma segunda não. Ou então, toda segunda-feira. uma segunda assim, uma segunda não. Quem... Vamos consultar. Quem concorda? Uma segunda assim, uma segunda não. Levanta a mão. Quem quiser, uma segunda assim, uma segunda não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É a maioria. E volta às 5 horas da tarde. Então, seria dia... Hoje é 22, 27, seria dia 4. 4, né? Acho que é 4. É a próxima... É a primeira e segunda-feira de julho, então. É. Isso é correto. A partir da... Se a gente realmente perceber que a demanda está aumentando, tem condições com segurança para todos? É. Aqui a gente pode fazer todo dia. É. Só da segunda. Não, que a minha... Só da segunda. É. Uma segunda assim, então, segunda nós não teremos, na próxima nós teremos. Na próxima, dia 6. Veja a data também que dia que é a próxima. Está aí? Dia 6. Dia 6. Então, a próxima se serão, será dia 6, às 5 horas da tarde. Senta, ele deu. Porque a preocupação... Vejam bem, que normalmente, a Edilene sabe disso, coitada, passou um apuro. O Dilon está passando um apuro com a família dele, além dele que sofreu com essa doença, agora está a esposa dele e a filha também estão doentes na casa. Então, a gente tem medo de que a gente comece a falar dessa doença. É uma câmara e tal. Então, né? Tem que evitar. Só para entender aqui. Então, será... Cada 15 dias, segunda-feira, é isso? Segunda-feira. Às 17 horas. Às 17 horas. Tá. Se tiver extraordinário, alguma coisa que seja urgente, eu convoco vocês. Se não tiver, é normal, dia 6, às 5 horas da tarde. Só uma observação do dia 7, que se vê na terça-feira. Já tem, melhor. Tem audiência pública, na LTO. Essa LTO vai ser mantida a palavra do governo de Estado. Não, por enquanto, o que estão... Não, está mantido. O que nós estamos fazendo? Convite para as entidades através do site. Até o nosso, o Rodrigo e o... o Fábio, né? Então, o Fábio, já fizeram o convite, está mandando isso, que eu estou pedindo sugestão. Pode, nós podemos trazer por escrito sugestão para ter, vai estar mantido. Mas, é o problema. Então, a audiência pública não vai ser aberta? Não, vai ser, vai ser meio restrito, né? Porque está pedindo a sua sugestão pelo site, né, Fábio? Está mandando pelo site da Câmara. Toda sugestão está sendo enviada pelo site da Câmara. E essa administração vai ser restrita aos vereadores e à pessoal da administração? Pessoal da administração, é. E você tem que também dar essa sugestão, porque é que é que é o dia de ver, essa produção está fazendo essas lágrimas, então, nesse dia, está fazendo o lance do que? É, pode ser. E pode falar com o... O Rodrigo vai entrar em contato e ver como é que está funcionando as câmeras por aí. Fazemos isso aí, né, Rodrigo? Procura saber como está sendo feito. Converso com ele. Fica tranquilo. Não havendo mais matéria para a hora do dia, agradeço a presença dos senhores vereadores, senhoras vereadoras. A senhora, a mãe do Rodrigo, pela presença ao nosso cerimonial e declaro encerrado a presente sessão. A senhora do Rodrigo, o Rodrigo, a senhora do Rodrigo, Obrigado.